Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Ameida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou deixar alguns recadinhos aqui bem rápido. O primeiro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, o YouTube estará te avisando. Pessoal, curta o vídeo. Você assistiu o vídeo aqui, gostou, dê um like. É importante que você curta esse vídeo, quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube entenderá que o conteúdo é relevante, estará promovendo e fortalecendo o canal. Conto com o apoio de vocês. Dê um like. O outro recado é, vídeo no canal aos finais de semana, pontualmente às 10 horas da manhã, sábado aos domingos. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Pessoal, dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Eu, no final de semana passado, deixei um recado. Eu tinha feito um compromisso de dois vídeos, mas aqui, vocês podem ver aqui, teve uma mudança aqui no cenário. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando, né, bem rápido aqui. Fiz uma pequena reforma aqui, coloquei essas plantilhas aqui. O negócio, agora, tô indo, eu vou mudar algumas coisas aqui. A iluminação. Tô arrumando aqui o cenário pra ficar melhor. Mais apresentável aí, pra ter uma melhor qualidade na apresentação dos vídeos, pessoal. E aí, virou uma bagunça aqui. Que não teve como gravar, não tinha outro como gravar o vídeo. Então, por isso que, final de semana passado, tava programado o vídeo do filme do Elio Snipes, Ponto de Bala, e a coleção Creed mais Rock. Infelizmente, não deu. Hoje eu estou aqui, tava programado, pra esse sábado agora, dia 18, o vídeo da minha coleção do Homem-Aranha, pessoal. O novo filme do Homem-Aranha estreou ontem, né, então, eu vou tentar assistir, né, pra ver se não vai estar lotado. E a grande expectativa é que esse novo filme do Homem-Aranha, ele ultrapasse Vingadores Ultimato. Vai ser a grande bilheteria da Marvel, né. Pessoal, então vamos falar aqui da minha coleção do Homem-Aranha. Eu tenho aqui os três atores, né. Tenho o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. O Tobey Maguire, realmente, foi o divisor de águas aí, com o Sam Raimi, né. Um talento, tanto como ator, como diretor, uma produção da Marvel, da Sony, né. Muita gente competente envolvida. resultou aqui em uma boa trilogia, né, trilogias bem-sucedidas. Temos aqui a luva, né, essa coleção do Homem-Aranha, que eu acho ela bem, assim, esse boxzinho bem simplesinho. Temos uma pequena arte interna no disco aqui, Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e o 3, né. Aqui no box, aqui temos o vilão do Andy Verde, o segundo Dr. Octopus e o terceiro lá aparece o Venom e o Homem-Aranha, né. Aqui nesse filme, que o último filme do Homem-Aranha não foi tão bem, assim, aceito, como se diz, aceito pela crítica, né. Mas, ainda assim, foi campeão de bilheteria. Então, temos aqui a trilogia, esse box em Blu-ray, com opção de áudio em português, né. Só que, assim, esse boxzinho, ela é bem simples mesmo. Tem essa luvinha, a caixinha é bem simples. Eu queria um box com três caixinhas, mesmo que elas fossem slim, mas individualizadas, né. Eu até tenho vontade de ter um box separado, mas vou ficando com esse aqui por enquanto. Mas, se eu encontrar uma promoção Bully Blu-ray nos filmes separados, eu quero adquirir esse boxzinho aqui. Eu não gosto, isso é coisa de colecionador. Que diferença faz? Um filme ao mesmo, é? Mas a gente quer ter algo mais... Colecionador é chato mesmo, né. Então, tá aí apresentado. Depois veio o Andy Gerford, que fez dois filmes do Homem-Aranha. Aqui temos o Homem-Lagarco, né. O Espetacular Homem-Aranha. Essa edição aqui em Blu-ray com dois discos. O disco principal do filme e aqui o disco bônus, né. Padrão Blu-ray, imagem em 1080p, som 5.1 DTS, né. Em alto nível, né. Esse grande filme aqui, muito bom. Que aqui conta a história do pai do Peter Parker, né. Tem um abordar diferente. E o Homem-Aranha 2. Esse daqui, masterizado em 4K. A imagem desse filme é muito boa. Temos aqui o Control Electro, né. Vivido pelo ator Jamie Foxx. Tem uma arte interna no disco. Aqui um encarte publicitário. E tá aqui, pessoal. 4K. Não que o filme é 4K, é remasterizado em 4K. O nível da imagem, realmente, tá muito bom, né. Assim, a qualidade da imagem, né. E agora vamos passar aqui pro novo Homem-Aranha, né. Eu tenho aqui, que veio de Volta ao Lar. Essa edição em DVD da Sony. Uma pequenezinha arte interna do disco. E aqui, a capa bombada aí, a parte de trás, do DVD. Temos a participação aqui do Homem de Ferro nesse filme. Esse é o primeiro filme solo do Tom Holland. Na verdade, ele aparece, eu vou mostrar aqui. Ele aparece no Guerra Civil. A aparição aqui do Tom Holland no Guerra Civil, quando tem aquela luta com o Capitão América, né. Então, aqui, o DVD Guerra Civil. Aqui, a primeira aparição do Tom Holland, né. A apresentação dele. O segundo filme, que é o Homem-Aranha longe de casa. Aí, temos aqui o personagem lá, que é o... Mistério? Como é que é? É o Mistério. É o Mistério, né. E muito legal esse filme, eu vi no cinema, né. Aqui temos uma arte interna. Tá aqui. Esse filme é disponível no Prime Video. Quem for assinante da Amazon vai poder conferir esse filme lá. Então, os dois filmes aqui do Tom Holland, né. Que agora é Sem Volta Pra Casa, né. Que é o filme que estreou ontem nos cinemas aí no Brasil e no mundo inteiro, né. E aqui, pessoal, tem mais aqui, Universo Homem-Aranha, né. Eu tenho essa animação aqui da Sony, que é o Homem-Aranha. No Aranha Verso, que vai ser tema do filme de agora. Que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que nós vamos ter. Tom Holland, Andy Garfield e Tobey Maguire juntos no filme. Vai ser muito... Eu tô num espetáculo muito grande, né. Temos aí o Doutor Estranho, né. Vai ser muito legal. E essa aqui, a animação da Sony, o desenho, né. Ainda quero ver de novo, que eu... No filme eu dormi um pouquinho, eu quero assistir novamente pra ele ver completo. Eu tenho essa animação do Homem-Aranha, com o do Andy Verde, o Doutor Office. Comprei no Americano esse aqui. Ainda tá no plástico, não removi o plástico. Preço tá R$19,99, mas foi R$2,00 esse filme. Paguei lá no Pechincha, né, naquela desola que a Americana tá fazendo. E peguei esse desenho aqui do Homem-Aranha, mas não assisti ainda. Tem essa versão do Homem-Aranha 3, com o Tobey Maguire, em DVD, né. Em dois discos, ó. Bem legal, né. Esse aqui eu não abro mão, do DVD, né, pra coleção. Apesar que eu tenho a mídia também em delay, né. O filme, né. Opa, tá com uma certa dificuldade pra fechar lá. Croco. O Venom, que é o personagem do Universo do Homem-Aranha, assistiu o Venom 2 esse ano no cinema, tá, com o DVD do Venom. Tem um vídeo exclusivo no canal só sobre o Venom, né, que eu faço análise. Né, mas só pra trazer aqui, né, o que. A coleção. E do Universo do Homem-Aranha tem. Ô, Homem-Aranha. Aqui ele aparece nos Vingadores, que ele morre no final, né. O Thanos mata ele lá. Né, esse é o Vingadores 3 Guerra Infinita. Temos o Homem-Aranha ressuscitado aqui nos Vingadores Ultimato. Ele aparece novamente aqui nos Vingadores. E também aqui as versões em DVD do Vingador. É, Guerra Infinita e Ultimato. Tem as versões também em DVD. DVD do Rey, né, bem legal. Então tá aí, pessoal. Essa é a minha coleção completa dos filmes do Homem-Aranha. Mas completa mesmo. Todos os filmes do Homem-Aranha eu tenho. Todos eles, inclusive a animação. Né. Tenho também as participações do Homem-Aranha nos Vingadores. E na Guerra Civil, do Capitão América. Então tá completinho. Só falta aqui umas figuras de ação. Quero comprar uns bonecos maiores do Homem-Aranha. Tem esses pequenininhos aqui, né. E quando sair o Homem-Aranha sem volta pra casa, que eu tapasse no cinema. Vou estar adquirindo o Blu-ray, pessoal. Não vou mais comprar mídia em DVD. Eu nem que... Eu pago um pouco mais caro, mas o Blu-ray é uma qualidade muito diferenciada. Uma coisa é você assistir o DVD. A outra coisa é você assistir o Blu-ray. É muito pra quem tem, sabe aí o que eu tô falando. A diferença da qualidade, tanto do som como da imagem, é muito boa. Não desprezamos o DVD. Às vezes quem não gosta, ou quem não tem nenhum aparelho pra ler, o DVD também é uma boa opção. Mas como no caso eu tenho, se você tem aí um console de Playstation ou Xbox, não precisa ter o reprodutor do Blu-ray, né. Que aumentou muito, eu tava olhando aí, mais de mil reais. Também tem aparelhos aí que reproduzem mídias em 4K, enfim. Mas tem um aparelho da LG aí que eu vi, tava aí nas lojas, no Extra, Casas Bahia, Americana. Ele tava 499, LG. Muito boa a marca LG. Esse Blu-ray ainda. Não sei se esse aparelho ainda, se ele saiu de linha. Pessoal, então tá aí. Esse é o vídeo de hoje. Primeiramente eu quero agradecer você por a sua audiência. Me siga, pessoal, lá nas redes sociais. Eu sempre publico fotos do material na minha coleção. Só você aí na descrição do vídeo. Pessoal, eu vou deixar o trailer do filme do Homem Aranha Sem Volta Pra Casa. É que, vou deixar no link. Quem quiser conferir o trailer, tá. Eu vou deixar o link lá. Pra vocês verem, ok? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.